Eles tem 1 minuto e 50 agora pra poderem entrar dentro do helicóptero, vamos lá, aqui ó, toma, peguei, já era, ai, nossa o cara salvou ainda, mas não foi suficiente, tomem essa, vou voltar aqui pra batalha, passei por um indiozinho, ah, já caiu, beleza, vamos correr aqui, deixa eu ver, tem mais alguma coisa aqui pro lado. Bom, a gente de repente pode utilizar aqui a grama, como a gente é azul e preto e branco, pra gente poder se camuflar. Não, nada a ver, irmão. O cara nem viu, velho, ah, viu sim, na verdade, eu acho que ele tava tacando fogo aleatoriamente, na real, tá cheio de luz aqui, ó, ó o cara, velho, toma, pegou, mais umas mordidas e eliminado, beleza. Caraca, cheio de luz ali, não dá pra ver nada, ó, tem mais um ali, ó, vamos esperar o momento certo, agora, peguei, já era, eliminado, haha, muito bom. Aí, ó, eliminado também, caraca, conseguimos eliminar dois seguido aqui, ó, e acabou. Ó, aqui o piteiro, ó, aqui o piteiro, galera, vamos derrubar, entrou pra dentro da floresta, tá escondidinho ali, ó, ó lá ele, ó, ah, eliminado, haha, ele achou que ia conseguir escapar da gente, só que não. E, opa, tô escutando algo aqui atrás, mais um piteiro, será que... Ai, eu mesmo, ainda bem que consegui acertar no cara, velho, que susto, o cara apareceu do nada, cara, deu mó tapa na nossa cara, pesada, na verdade, né, haha, tá, mas consegui escapar dele. Vamos saltar aqui, e vambora, opa, tem um grandão aqui, tira anossauro, vamos capturá-lo, tá preso ali o coitado, tá vindo pra cá, vambora, vambora, vambora. Ó, correu ali, beleza, vamos dar... Ah, não, o espinossauro levou a gente, caraca. Agora a gente tá com a galera dos G.I. Joe aqui, toda a tropa, opa, já tô vendo um ali, ó, vamos tentar resgatar a nossa companheira, correr aqui pro lado. Nossa, um seratinho ali, ó. Ah, de novo o espinossauro, qual é? Ah, velho, o cara levou a gente de novo. Ó, tô vendo lá o cara sendo levado embora, acabou, caiu. Vamos indo aqui na manha. A gente tem que cuidar porque tem bastante ataque de piteira também, não só do espinossauro que aparece do além, mas os piteira tão frenéticos aqui. Opa, mais um grito, passou ali, ó, falei? E é aquele laranjinho ainda. Ó, tá dando a volta. Ali! Ah, eliminaram, beleza. Perfeito. Eu acho que é bom a gente ficar aqui com o grupinho. Ah, eu já ia dizer, a mulher que tava do nosso lado foi embora, né? Mas vamos ficar aqui junto com o grupinho, que é melhor de sobreviver até. Ó, dando umas eliminadas. Aí, conseguimos. Ó, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Aí, passou por nós. Nossa! Não! Caraca, velho, tomei um combo ali, ó, ceratossauro e paki. Ó, passou um correndo aqui agora, esbalando ainda. Voltou! Nossa, passou por nós. Ai, 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 cadê o cara? Aí, eliminado. Perfeito, beleza. Vamos lá, vamos seguir aqui. Vamos bem devagarzinho, até porque a gente não precisa acelerar, né? A gente tá perdendo, na verdade, então precisa sim acelerar. Vambora. Vamos correr aqui, eliminar. Nossa! Não, 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 não. Cadê, cadê, cadê? Aí, acertei. Me ajuda! Aí, eliminaram já. Perfeito. Aí. Pronto, dei alguns tiros aqui. Vamos correr, vamos correr. Aí, beleza Eliminaram aqui Ó o paquizinho, véi Todo dourado Acho que vai passar um aqui, ó É um cardotauro Nossa Não, Rex, não, Rex, não Corre, corre, corre Aí, escapei Beleza, passou o paquizinho de novo Nossa Acertei duas nele Corre, 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 corre Recuperar? Aí, recuperamos Bem na hora que o paquizinho acertou a cabeçada na gente Ah, errei tudo, velho Corre, corre, corre Não, velho Olha esse paquizinho É difícil porque eles se movem muito rápido Acabaram de derrubar aqui o espino Aí, ó Ó, passou ali o piteira Ó o Tiranossauro aqui de novo Não pegou Ah, beleza Vamos continuar aqui, ó Tá ali ele Ô, cara Ô, Dino, véi Foi embora Fugiu Tá fugindo lá, ó Vamos atrás dele Ele vai se recuperar Mas eu não vou deixar Aí, ó Toma Ah, não Sério Vem na hora Ah, me salvaram Maravilha Agora não mais Ah, não Me salvaram de novo Toma fogo Toma fogo E fui devorado É, eu mereci essa Porque o T-Rex Vem na nossa direção E era bem fácil desviar Mas não rolou Olha só Acabou de passar Altos bichos aqui Vamos Tacar fogo neles Tacar fogo Aí, ó Mais fogo Não eliminou Ah, eliminou agora Ah, bem no finalzinho, velho Passou carne ali Atropelaram o maluco Ai, ai Vamos continuar Tem alguém pedindo ajuda E é aqui, ó Nossa Vocês viram aquele Carnotauro? Sério Que eu fui devorado Pelo Ô, louco, velho Olha só o que temos aqui Maneiro, galera Temos aqui Um Deinosheros Faltam exatamente Nove segundos agora Oito Sete Seis Vamos lá Vamos eliminar Tentar eliminar pelo menos Um Deinosheros aqui Não É, não Deu certo Acabou, galera Bem na hora De a gente sendo devorado E no final Nem vi quem é que venceu Será que foi a gente? Mas eu acho que foram eles O nosso Carninho Agora vai fazer a festa aqui Vamos lá Já acelerando A toda velocidade Pegando o impulso Olha o Deinosheros aqui Opa Ganhamos já um Armor Maravilha Vamos correndo Só temos que localizar Aqui, ó Beleza Toma Acertei Pegou Nossa, tô ferido, velho Tô ferido Me ajuda aqui, pô Ainda bem que o Armor Salvou a gente Vamos correr aqui Agora a gente já chega E já devora um pouco Da carcaça Aí, ó Vamos recuperar Conseguimos já dar um dano Pelo menos, né? Tá valendo aí É verdade Vamos voltar agora Para a ação Ó, tá passando aqui Um Ceratossauro cromado Ó, tô ouvindo Nessa direção Opa Passou aqui, ó Cadê? Aqui Toma Fui eliminado Quer dizer Não entendi foi nada Vamos correr aqui Passando pelo Tiranossauro Rex E vamos ajudar Toda a galera Vamos lá, ó Tem um Acro Indo ali Aqui, ó Toma Acertei Ei, eliminado Nem viu de onde veio Aí, ó Toma Acertamos mais um Ah, mas caímos Infelizmente Ó o cara, véi Só na maciota ali Dominei a habilidade Que me torna o invisível Aos olhos Não podemos desistir, né? Vamos novamente Com o nosso carninho Ó Toma Acertei Beleza Vamos dar um giro aqui, ó E voltar a atacar Aqui, ó Toma Pegou? Acho que derrubei Ela do precipício, velho Ah, não, não, não Ah, eu vi Que ela tava mirando em mim Passou o Indominus Carno Ali, ó Mas vamos com o nosso Espinossauro aqui Tacar um leve terror Vamos lá Acho que pra cá De repente Temos que ir na calma, né? Ali, ó Ah, eliminaram o cara Deu nem tempo Vamos ver Será que aqui tem? Acho que eu vou ter que ir lá pro outro lado, ó Lá pro outro lado, então E atacando o terror aqui, ó Toma Toma Peguei Já era Devorada Muito bom Devoramos uma Aqui o outro, ó Ó o outro, ó o outro Ah, já deram o pisão Beleza Olha ali, ó Opa, vamos dar a volta Que eles estão Que eles estão numa vantagem Ali em High Ground, né? Estão em terreno elevado Não dá pra gente Mas eu vou dar a volta aqui, ó Ó, vamos pegar Toma, peguei Ah, deu bobeira, cara Já era Ó, devoraram ali Belê Ah, já conseguiram eliminar todos aqui, ó Maravilha Nem precisou da gente subir, né? Devoraram mais uma Vamos ver Aqui tem alguma coisa? Lá do outro lado É agora, galera É agora, é agora, é agora Toma Aí, peguei Oh, oh, oh Toma Ah, não deu muito o que fazer, galera Ah, eu achei que a patada Ia conseguir pegar ali Mas nem rolou Vamos aqui com o nosso Raptor Vamos ver Acho que é aqui pela esquerda Eu tento pegar alguém desprevenido O bom do Raptor é que se estiver sozinho É quase GG, galera A gente abraça o cara E já era, ó, ó Tipo assim, ó Ah, não pegou, velho Bem na hora eu tomei um dano de leve Na verdade, eu acho que eu fui empurrado até, ó Não foi nem o dano Ali em cima, ó Tô vendo eles Beleza Calma Ali, ali Toma Mordi Ah, mas fui eliminado Tranquilo, galera Tranquilo Só temos agora 14 segundos com o nosso Acro Será que a gente consegue pegar alguém aqui nesse pequeno tempo? Não Aqui não dá pra passar Vamos correr aqui, ó Ah, galera É, infelizmente Não foi dessa vez Aí, acabou E bom, pessoal A gente vai ficando por aqui Então, espero que vocês tenham gostado Não se esqueça aí de deixar o seu likezão Foi muito divertido E valeu a todos Muito obrigado Até a próxima E tchau Fui Valeu Tchau 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 Tchau